Oi gente, Renata Moraes, mais um vídeo daqui da Visita à Obra do Cedro Rosa. Agora é um tour para vocês conhecerem um pouquinho aqui na parte de baixo, né? Como está a evolução desse empreendimento. É claro que a gente não vai conseguir fazer um empreendimento todo, mas é para isso que a gente tem o drone, né? O drone já filmou para vocês, já está aqui no nosso canal esse vídeo. Então você que não é inscrito aqui já se inscreve, deixa o seu like também, o seu comentário para ajudar o nosso trabalho no YouTube. E você que já comprou, tem um amigo para indicar, quer realizar esse sonho, indica para a gente também que tem indicação premiada da MRV e ainda recebe um presente muito especial nosso. Então é isso, bora para o vídeo? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.